Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que um grupo de pesquisadores descobriu uma das causas para que a rotação do planeta Vênus seja estranha. Medidas são feitas, uma medida não bate com a outra. Nós vamos entender toda essa história, vamos ver a solução que eles encontraram para tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Hoje estou com a camiseta aqui em homenagem ao Curiosity. Então vamos lá. spacetodaystore.com, produtos novos chegando. Nós estamos planejando novos produtos aí, muita coisa legal para vocês, então fiquem ligados, sempre acessem a spacetodaystore.com. Estou deixando aí também o link para a pesquisa do Space Today, para você ir lá responder e ajudar a gente a ter um relacionamento melhor. E também o link para a vaquinha do pessoal do IAG da USP, os alunos de pós-graduação em Astronomia, para eles irem para os observatórios do ESO no Chile. Beleza? Então está tudo aí na descrição, spacetodaystore.com, a pesquisa e a vaquinha. Vão lá, ajudem sempre, porque é muito bom. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o planeta Vênus. O planeta Vênus, não sei se vocês sabem, é um dos planetas mais intrigantes que a gente tem no Sistema Solar. Já começa pelo fato que o ano, o dia dele, aliás, o dia em Vênus é mais longo que o ano. Eu ia falar que o ano é mais curto que o dia. É exatamente isso. Para vocês terem uma ideia, sim, basicamente, o ano de Vênus dura 224 dias terrestres e o dia em Vênus dura 243 dias terrestres. E Vênus é tão complicado de entender que você não tem, ainda hoje, uma medida precisa da sua rotação. Exatamente. Várias sondas já tiveram em Vênus e as medidas feitas por essas sondas variam muito. A variação chega a ser de sete minutos entre uma medida e outra. E isso sempre intrigou, né, os cientistas, os cientistas planetários, principalmente, né, o pessoal que junta aí, que estuda os planetas, o Sistema Solar. Por que será que Vênus tem todo esse problema aí com a sua rotação? Uma coisa que logo vem na cabeça é o lance da atmosfera de Vênus. A atmosfera de Vênus é uma atmosfera muito espessa, muitas nuvens, muitos gases e tudo mais. Na verdade, isso aí até ajuda a rotação dele ser super lenta. Mas será que alguns fenômenos que acontecem na atmosfera de Vênus podem fazer com que a rotação dele varie dessa quantidade até sete minutos? E foi com isso na cabeça que um grupo de pesquisadores resolveu estudar a rotação do planeta Vênus. O que eles fizeram? Existem dados, né, coletados, até pela Akatsuka que está lá agora e pelas outras sondas que já passaram por lá, que na atmosfera de Vênus é possível detectar uma onda que acontece ali nas nuvens. Essa onda aí, pra vocês terem uma ideia, ela chega a ter 10 mil quilômetros de comprimento no planeta Vênus. Essas ondas são encontradas no planeta Terra também. Em qual situação? Na situação que o ar encontra uma montanha ou qualquer elevação, esse ar sobe e ele cria essa onda. O problema é que na atmosfera da Terra essa onda rapidamente se dissipa, então ela não faz efeito quase nenhum. Em Vênus, não. Pelo fato da atmosfera ser muito mais espessa, muito mais densa e tudo mais, essa onda fica ali por muito tempo e age no planeta como um todo. 10 mil quilômetros é um... tem um alcance realmente global. Então o que é que um grupo de pesquisadores fez? Eles resolveram, então, simular. A melhor maneira de você saber se isso pode afetar a rotação de um planeta é você indo lá e simulando. Então eles construíram um modelo computacional do planeta Vênus, aonde eles respeitam, obviamente, né, o planeta como um todo, a densidade dele, modelaram a atmosfera de Vênus como é a atmosfera, da maneira como a gente conhece também, deixaram tudo direitinho, e colocaram o modelo para rodar. Quando eles adicionaram ali no terreno montanhas, eles começaram a ver, no modelo computacional, o mesmo tipo de onda que eles viram na realidade, nas imagens que as sondas fizeram, principalmente aí a última, que é a da sonda Katsuki. Então eles conseguiram ver no modelo o mesmo que eles conseguiram ver na realidade. Isso aí, para quem trabalha com modelagem, é o ideal. Quando você cria um modelo e o seu modelo baixa com os dados observados, quer dizer que está tudo excelente. E foi isso que esse grupo de pesquisadores conseguiu fazer. Tirando o terreno, eles conseguem, eles continuam com o modelo, só que dessa vez sem o terreno. Então eles conseguiram também calcular a velocidade de rotação de Vênus com esse efeito, com o efeito dessa onda e sem o efeito dessa onda. E eles chegaram à conclusão que a diferença nesse caso, essa onda interfere sim na rotação do planeta. Ela interfere na velocidade de rotação do planeta e chega a interferir até dois minutos. Essa onda aí é irresponsável por uma diferença, por uma variação de dois minutos na velocidade de rotação do planeta Vênus. Ou seja, pelas observações que já foram feitas, você tem uma variação de até sete minutos. E existem cinco minutos perdidos aí que precisam ser encontrados. O que esses pesquisadores falaram é o seguinte, que devem haver, devem existir outros fenômenos, outros fenômenos, outros efeitos na atmosfera de Vênus, fenômenos esses que contribuam para o resto. Então você tem dois minutos com relação a essa onda criada pelo ar que sobe nas montanhas ali. Então você tem esses dois minutos. E os outros cinco devem ser por outros efeitos que eles não conhecem ainda que eles precisam estudar. Mas eles têm um modelo agora muito bom onde eles podem testar essas coisas e tentar descobrir aonde foram parar esses cinco minutos a mais e aí tentar fechar um quadro geral sobre o problema da rotação do planeta Vênus. Isso aí sempre intrigou muitos cientistas. Tudo bem que sete minutos a mais ou a menos lá em Vênus não vai mudar nada da sua vida. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Mas é muito importante saber, é muito importante ter esses modelos precisos para saber o que acontece com o planeta. Quais os efeitos que a atmosfera mais espessa, mais densa causa. O que acontece na atmosfera de um planeta desse que pode perturbar a sua rotação. Isso aí é muito importante conhecer mesmo porque a gente vive num planeta e a gente pode aprender alguma coisa com o que acontece em Vênus. Então tá aí. O que se tem até agora é que essa onda gerada na atmosfera de Vênus pelo ar que sobe ali encontrando as montanhas ela causa uma variação de dois minutos. Precisa encontrar os outros cinco para fechar os sete minutos mas os pesquisadores aparentemente estão no caminho certo para resolver o problema da rotação estranha do planeta Vênus. Muito bem pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Deviante.com.br Patreon.com.br Patreon.com.br Apoia.se Barra Space Today Science Vlogs Brasil Todos os links na descrição. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Tchau. 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 Tchau.